Fala meus amigos, tudo bom com você? Hoje, livro Perdido em Marte. Vídeo resenha, tentarei não dar spoiler, mas eu vou falar aqui na descrição do vídeo se tem spoiler ou não, tá certo? Fica tranquilo, vamos conversar um pouquinho, não vou te contar o final do livro, tá certo? Mas eu vou dar a minha opinião a respeito da trama, do suspense, da ficção científica. Então vamos lá, juntamente conversar sobre o livro Perdido em Marte. Uma missão a Marte, um terrível acidente, a luta de um homem pela sobrevivência. Editor Arqueiro, uma capa bem bonita, simples, mas muito bonita. Tem um astronauta, ele é o protagonista, na verdade, aqui do livro, tá certo? E vamos ler aqui juntos para você ver o que quer dizer realmente a história. E eu vou começar a colocar as minhas opiniões a partir dessa leitura. Há seis dias, o astronauta Watney se tornou a 17ª pessoa a pisar em Marte. E aí nós já entendemos que tem pessoas que já visitaram Marte nessa história. E provavelmente será a primeira a morrer no planeta vermelho. Opa, será que ele vai morrer? Não, o que vai acontecer? Perceba, o seu imaginário já sendo despertado. Depois de uma forte tempestade de areia, a missão Ares 3 é abortada e a tripulação vai embora. Certa de que o Watney morreu em um terrível acidente. Então aí já tem uma situação que você fala, meu, e agora? Qual vai ser o próximo passo? Ao despertar, ele se vê completamente sozinho. Ferido e sem ter como avisar as pessoas na Terra que está vivo. Então imagina você sozinho em um planeta, ou em qualquer lugar, e sabendo que você não vai conseguir uma comunicação tão cedo assim. Meu, isso é intrigante. Traz reflexões profundas aí pra nós. E mesmo que conseguisse se comunicar, seus mantimentos terminariam anos antes da chegada de um possível resgate. Ou seja, o cara está sozinho, acabou de sofrer um acidente, então provavelmente, perceba, nós não lemos o livro ainda. Então o cara acabou de sofrer um acidente, provavelmente ele está machucado, ele já começa a associar, estou sem comunicação com a Terra, estou com a comida escassa até um possível resgate. E aí? Como sobreviver diante disso? Então perceba que são pontos importantes que a ficção científica começa a despertar no seu imaginário. Ainda assim, Watney não está disposto a desistir. Munido de nada além de curiosidade e de suas habilidades de engenheiro e botânico, em um senso de humor inabalável, ou seja, eu mesmo percebi isso no momento que eu estava realizando a leitura, o protagonista aqui da história, ele tem um humor muito sagaz, digamos assim, e eu me peguei rindo ao ler. Ele embarca numa luta obstinada pela sobrevivência. Para isso, será o primeiro homem a plantar batatas em Marte, e usando uma genial mistura de cálculos e fita adesiva, vai elaborar um plano para entrar em contato com a NASA e, quem sabe, sair vivo de lá. Com um forte embasamento científico real e moderno, e ao longo da leitura, quando você ler, ou se você já leu, você vai perceber que existem muitos detalhes quando ele começa a descrever os experimentos, quando ele começa a narrar possíveis concertos que ele vai fazer na nave dele, e você pode falar, meu, que coisa chata, mas mantenha a leitura, persista na leitura, que a narração vai voltar, a narração vai evoluir, mas, depois que eu terminei de ler o livro, eu percebi que esse embasamento real e científico, e a descrição que o Watney faz, no momento que ele está lá em Marte, sozinho, ele é importante para você poder entender e começar a imaginar exatamente o que ele está fazendo. Então, quando ele fala que ele está pegando a furadeira, tentando colocar um prego de 2 milímetros numa furadeira de tamanho de quase 1 metro e meio, você já começa a imaginar a dificuldade que ele teve. Outra gravidade, não tem ninguém no planeta, sem comunicação com a Terra, sabendo que a sua comida vai acabar. Perceba, toda a dificuldade que a trama vai envolver o leitor. Então, Perdido em Marte é um suspense memorável e divertido, eu gostei muito, impulsionado por uma trama que não para de surpreender o leitor. Eu vou deixar de sugestão para você. Ao longo da leitura, você vai perceber que, até determinado capítulo, é somente o Watney falando com o leitor, é somente ele descrevendo, falando quem ele é, do que ele gosta, da onde ele veio, como ele veio parar na NASA. Então, é um monólogo, digamos assim, o próprio protagonista contando a sua história e você ali absorvendo o conteúdo. Não entendendo muito bem o que vai acontecer, mas ao longo da leitura, a história começa a se desenrolar e a trama começa a ficar bem interessante. Não sei se você já passou por isso com esse tipo de livro de ficção científica, como com a curiosidade do próximo capítulo. Você terminou um, você fala, meu, e agora? Ele conseguiu, não conseguiu sair dessa? Ele vai conseguir passar de um ponto a outro? E isso faz, novamente, despertar a leitura. Isso vai te ajudar a transformar a sua leitura em hábito. Isso vai te ajudar a que você consiga ler, pelo menos um pouquinho, todo dia. Porque todo dia, eu me propus a ler em uma semana, tá certo? Esse livro, eu fiquei, bem, enfim, devido a minha rotina, meus objetivos, eu consegui ler o livro em uma semana. Se você não conseguir ler o livro em uma semana, tá tudo bem, tá certo? Não se sinta pressionado por causa disso. Vá no seu ritmo, vá de acordo, como eu falo, transformar a sua leitura em hábito de acordo com a sua rotina, de acordo com o seu objetivo, isso é importante, tá certo? Então, como eu ia dizendo, a partir do momento que você terminou um capítulo, eu terminei de ler um capítulo, eu já fiquei curioso para ler outro. E assim, a leitura começava a fluir. Eu me propus a ler, se eu não me engano, 35 páginas ali por dia, acabava lendo 45, 50, dependendo do dia, justamente por causa dessa curiosidade. Isso vai, mais uma vez, te ajudar a transformar a sua leitura em hábito. Lucas, o protagonista morreu, não morreu, eu não vou falar, vou deixar para você fazer a leitura, tá certo? Mas eu não gostei do final, no sentido que eu estava esperando uma outra coisa. Porque quando nós lemos esse tipo de livro, de ficção científica, de ficção científica, livros que ajudem a despertar o imaginário, o protagonista, por mais que nós estamos vendo ele aqui na capa, tá certo? Ele é diferente da forma como eu imaginei, com a forma com a qual você vai imaginar. A NASA, os tripulantes que estão na nave voltando para a Terra, são diferentes. O pai e a mãe de Watney é diferente. E o final, você pode pensar de uma forma totalmente diferente da minha também. Ou bater com o que o autor colocou aqui no final, tá certo? Mas isso não tirou o brilho do livro, isso não tirou a minha emoção que eu fiquei ao ler o livro. Lucas, é um livro meio água com açúcar e tal? Não, não é um... Eu diria assim, lê. Lê esse livro e depois você me dá um feedback aqui nos comentários. O que você achou da leitura perdida em Marte, tá bom? Então fica aqui a minha indicação de leitura dessa semana. Vou deixar o link na descrição do vídeo, caso você queira adquirir. O link da Amazon, tá certo? Isso ajuda aqui na divulgação do canal também. E vamos junto nessa, transformar a sua leitura em hábito. Lembrando, grupo do Telegram, lá eu mando áudios diariamente, tá certo? Envolvendo leitura, envolvendo rotina de leitura e tudo que envolve esse mundo aí dos livros, tá bom? Vou ficando por aqui. Um abração. Não se esqueça, se inscreva no canal, ativa o sininho. Um abraço, valeu. Fui. Um abraço, valeu.